Galera, vídeo novo se iniciando Toguro na área, hoje é dia 4 de março, hoje a gente passou o dia inteiro comprando, investindo, todo podcast que tá vindo aí né, que já tem o nome, inclusive eu vou precisar muito da ajuda de vocês aí no final desse vídeo, pra vocês darem opinião e fidelizarem aí no título, no nome do podcast que eu fiz. Então estamos indo aqui no shopping, eu vou, troquei meu celular, tô vindo aqui trocar meu chip, eu uso chip online né, não uso chip físico, e eu vim comprar um presente pra Sayuri mano, hoje a Sayuri faz um ano que tá com a gente aí na mansão Maromba, um ano galera, passou rápido né, e ela é a sobrevivente mais antiga, então eu vou comprar um presente pra ela, eu sei que ela gosta de ursinho ou de pelúcia, eu vou ver se eu compro alguma coisa pra ela desse tipo. Então já deixa o like, já deixa o comentário, e o primeiro link da descrição aí, é o nome do podcast, que era a opinião de vocês aí. É o seu lugar que eu vou comprar os negócios pra Sayuri aí, olha aí. Olha aí ó, ximara, vou comprar tudo que é ursinho pra ela. Você vai comprar um monte? Aí, parece ela, ó, esse cachorrinho ó, olha isso, parece ela também. Vou ficar pobre pai, dá um ligo. Ah, vamos lá. Ela vai ter que vestir isso. Eita, isso, peruveiro, olha a cara dela. Parece com ela também, pra dormir. Eu gostei desse. Gostei muito desse pra ir pra balada. E você desse tubarão, baleia. Já vi umas meninas usando isso aqui, ó, pra pós-banho, bababá, pra passar maquiagem, eu acho. Só que ela vai ter que comer tudo isso, ó. Vamos levar isso aqui, de uva. Leve um bem azedo, bem azedo. Maçã. Leve um de pimenta. Essa aqui deve ser o puro, pá. Glúten, saloquei. Pega um bagulho zoado, tipo, de pimenta pra ela. Resão de vaca, que eu vou ter que tomar. É a mesma coisa esse. É a mesma coisa? Resão de vaca. Bora? Isso aqui também, ó. Era bom, deu zoado, tipo azedo. Ela vai ter que comer todos. Esse é bom. Esse é o puro. Pega a visão, galera. Que a gente controla aí, passou aí, olha. Será que ela vai gostar? Olha esse aqui. Esse aqui é um ventilador, né? Não. Não, não. Não, não. Não tá chorando, não, não, boy. Tem que boi do choro, ficar tranquilo, passou aí, tudo dá certo. Às vezes nem tudo dá do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer, não. Mas tudo não deu certo? Tudo não dá certo? Eu vou tirar o adesivo do golzinho, galera, porque vai pôr o outro, né? E na realidade eu nem troquei o nome. Então o golzinho tá branco. Eu tenho até medo de levar em quadro, pai. Levar em quadro e tá na cor. Pegar a chave ali. O material do golzinho é bom, hein? Pega a visão, galera. Da parada da Plus Art, velho. A cola é boa dele, né? Aventa a cor aí, Fels. A cola da porra isso aí. Essa coisa deles, velho. Oi. Ué. Não é, André. O que é? Tá fio, né? Toma, tá. Gostou? 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 Gostou aí. Envelopou? Põe a mão ali, por um. Aqui? Olha a gente se grudar o seu cabelo aí, senhora. Tá grudando? Quer testar? Só a pontinha. Hum? Tá fio. Vai. Tá fio. Não é pra você isso aí, Oxi? Ah, Oxi. Pra você não. Você achou aquilo pra quem? Oxi. Oxi. Tô dando tudo. Tá bom, né? Você acha que é pra quem? Olha, que legal. Não sei. Olha essas coisinhas. O que você acha? Legal. Olha essas bolinhas. O que você acha que era pra mim? Por quê? Não. Porque mais ou menos. Ah, pôs pirralha, não é pra você não. Oxi. Tá bom, né? É sério? Você conhece alguma coisa ali? Legal. Vai lá. Olha esse bifinho. Olha isso aí. Todos são legais. Você nem viu? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Nossa, é igual o meu... Olha aí, gente. Pô, eu perfeiço aí. Pô, eu perfeiço aí. Tá nervoso, sabe nem vestir. Pô, pra quem? Hum? Você pega ali. Vai ser legal. Você me dá pra quem isso? Hum? Pra quem? Uma pessoa. Oxi, por que que você tá olhando? Oxi, você achou que era pra tu? Pra quê? Não, tem outra pessoa na casa que tem mais um secado assim dessas flores. Você acha? Quem? Você sabe quem é? Não. Tem essa torta que eu achar essas coisas? Só. É? E essas balas aqui? Prova essa. Não, a pessoa vem. É, a pessoa é. Deixa aí, deixa pra pessoa. Vai ser. Deixa eu mandar, ó. Deixa eu mandar. Sai. O que que foi? Oxê. Tá. Deixa ela chamar lá. Pra você, Poporna. Ele vai chamar? É, não. É pra um ano aguentando a sua Riori. Deixa eu ir. Vê lá, o que que tem? O que que é isso aí? É pra dormir. Tem outro pra mim. O que foi isso? Você vai me acordar quando estiver assim? Coloca você. Deixa eu ir. Coloca esse aqui. Coloca esse aqui. Vamos colocar outro. Claro, saiu. Ela foi nossa aí, parece. Coloca. Falei que foi. Já falou. Ela tava ficando brava. Por que tava brava? Por que você tava não? Fala por quê? Fala por quê? Não, não tava brava. Eu falei assim, se ele esquecer, eu ia chatear. O que que você falou hoje pra mim de manhã? Se ele esquecer, o que que você ia fazer? Eu sabia. Mas o que tu faz? Tá bom, é logo eu prendi. E aí? Não prendi. Não. Ih, sério? Por que você não comprou? Eu não. Eu achei que ele ia esquecer. Tu acha que ele ia esquecer? Essa bolinha. Não. É verdade. Coloca ela pra provar algum. Mas... Olha aqui. Eu dou um presente pra ele sempre. Não, não, não. Mas eu não quero ver. Dois dias doido. Cadê meu presente? Cadê meu presente? O que é isso, minha filha? Olha, tá ousada, né? Eita. Não, eu quero meu presente. Eu lembrei de você. Se você não lembrei de mim, eu vou te colocar. É. Ontem ele fez o que com você? Não, não. Vai, eu pago. O lixo que pesou. Não, é tesão de vaca. Tesão de vaca? Mentira. Sim. Sério? Vai. Ô, chinelo, vai ser. É o pé feio? Não. Eu não pude ver. Vou tomar banho também? Você não tomou banho? Eita, o pé é um sujo, né? Eu fui no meu pé. Meu pé engordou. Você viu que ela engordou? Eu fui ver se eu engordei o meu. Ficou bom? Ah, acertei. Acertei a numeração. Ele também. Isso. Qual aí você mais gostou? Qual o quê? Qual você acha que é mais sua cara aí? Todos. Todos, né? Eu gostei desse conjunto aqui também. Isso. Isso. Desculpa, é o seu cabelo, não? Ela te mata. Aí pronto. Acabava a surpresa. E você vai dar o quê a ele, amiga? É. Genial. Ela esqueceu. O dia não acabou. Não, eu esqueci. Eu tô falando do seu time inteiro. Não, não, não. 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 Mas eu achei, é sério. Eu achei que não sei o que vai fazer nada. Isso aí o dia inteiro. Pra comprar coisa pra você. Chama o cara. Eu tenho que falar assim, nossa, ele vai esquecer, não sei o quê. Eu falo, não. Então vamos comer. Não, não, não. Não, 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 não. Seu primeiro presente, eu tinha que ter comprado uma semana já. Eu te dei uma rosa. Uma rosa. Você não viu? Vou segurar aqui. Parece o seu olho fechado. Parece o seu olho aberto. Não? Não. Galera, o que vocês acham da cor branca? Olha, a gente foi pra só um. Não, a cor branca é pura, né, pai? Cor branca e cor branca, né, pai? Ficou bonito também. Caraca. Branca é o puro, filho. Cara, o material é bom pra caramba, velho. Deixa eu ter um de vocês aí. Tchau. Tchau. Obrigado.